bom dia meu povo olá e nós aqui de volta né no velho chico né as margens do rio são francisco aqui em polo afonso esse rio tão abençoado né que tem matado a sede de tanta gente né e depois dessa transposição aí é que tem ajudado bastante gente mesmo né coisa maravilhosa isso aqui por mim tá ali a ponte né tá aqui o rio rio são francisco nada melhor começar o dia né vendo a natureza né vendo não é uma paisagem espero que vocês estejam bem porque graças a deus tô bem tô ótimo grato pela vida grato você está aqui né um abraço com vocês todos gostar aproveitar aqui mandar um abraço meu amigo galeguinho galeguinho das entregas galeguinho gratidão viu a gente tá sempre se encontrando aqui nem nas ruas de paulo afonso você tá sempre vindo aqui sempre vem na farmácia e ontem eu tive uma surpresa muito grande é ontem eu vi que você tá me acompanhando isso é uma assim uma gratidão muito grande né assim uma sem palavras eu nunca esperava que pessoas aqui de paulo afonso estarem acompanhando o trabalho você está aqui acompanhando sempre está comentando muito obrigado deus abençoe ontem saiu lágrima desses olhos aqui ontem vendo seus comentários tudo e depois que sabem que era você que eu fiquei feliz demais né obrigado a todos está comentando turminha se alguém tiver dúvida de qualquer coisa deixa no comentário aí que eu vamos tirar dúvida beleza que for a gente vai tirar dúvida a respeito da moto acessório que eu botei se você tiver dúvida eu desmonto e montou para vocês verem entendeu mas eu queria desmonto monto para vocês verem direitinho beleza obrigado a todos vocês que está por aqui vamos começar nosso dia galeguinho desabençoe a todos vocês que estão me acompanhando aí vamos trabalhar turminha nossa primeira do dia quando saiu exatamente nove horas e dez da manhã e lá para Vila Nobre vamos que vamos né vamos trabalhar para o pai do céu abençoar e por aqui Marcelo Ferreira Motoflog Express e passando meu dia a dia para você passando os dicas né dicas valiosas para você se tornar um entregador também né você tá aí tem dúvida ou e as vezes quer entrar e por falta de um incentivo e te aconselho cair para dentro também às vezes você é fechado e quer ganhar um trocadinho extra vamos embora ou você quer para trabalhar mesmo para ser sua renda fixa no meu caso a minha renda fixa né e vamos que vamos e vamos ali em busca da rua José Martins no bairro Vila Nobre o bairro Vila Nobre é o que liga nós por aqui aquele soninho por aqui Rua Salvador a galera tá fazendo um recachotamento aqui da da rodovia aqui da pista né e deixar o asfalto novo e é isso aí turminha e lá é é é é pics só entregar e partir é uma entrega Zinha mamão né a entrega Zinha boa rapaz e perto né 5 conto rapidão e já era ligeirinho a gente faz o o nosso corre aqui leva para casa o pão por aqui a rua Alves de Menezes tem Alves de Sousa essa aqui Alves de Menezes vai ser a próxima esquerda aqui à direita né é isso aqui José Martins dois filhos dos santos filhos estamos se aproximando aqui a entrega é aqui eu volto já turminha eu volto já já finalizamos por aqui turminha vamos aguardar papai do céu abençoar a gente com as próximas né e volto já já beleza estou com a entrega ali para a rua do capuchu próximo alto escola sinal verde vamos embora ponto de referência é isso aí vamos trabalhar para Deus abençoar e vamos enrolar cabo né vamos por aqui a entrega lá a taxa é 6 reais e vamos que vamos né turminha por aqui antigamente nessa rua aqui era antigamente era rua D agora é rua das rosas rua das rosas e vamos que vamos vamos em busca ali vamos passar pelo balneário né o lago turminha que não é esquecido já se inscreve aí para estar dando essa força para a gente beleza para a gente estar crescendo junto obrigado a todos vocês vamos direto que é melhor obrigado a vocês que estão se inscrevendo aí tá obrigado a vocês pelo retorno aqui no canal né muito grato por isso e vamos que vamos a minha direita aqui é a UNEB aqui em Paulo Afonso a minha esquerda aqui é a biblioteca de Paulo Afonso e aqui à frente que é o balneário né os lagos vamos embora aqui sempre aparece um jacaré turminha aqui é esses matos aqui do lado aqui sempre tá saindo jacarezinho daqui de dentro fazendo surpresa aqui a galera aqui na frente onde aconteceu o evento de moto o motofest vamos por carro a rua da entrega é essa aqui rua do canal do capuchu deixa eu ver qual é o número da casa o número da casa é logo ali na frente chegamos aqui espera que a cliente vim né obrigado Deus abençoe um feliz natal e um próximo ano pra gente amém obrigado até a próxima finalizamos por aqui turminha daqui a pouquinho aí a gente tá de volta de novo né em nome de Jesus volto já turma turminha tô com uma entrega lá pra uma transferência pra loja 2 e nas loja 2 tem uma entrega né então a gente tá fazendo a transferência pra lá em seguida a gente tá pegando a entrega pra tá fazendo tá saindo de lá também acompanha a gente aí quem não é inscrito já dá essa força pra gente já meto dele já meto dele no likeão aí né pra fortalecer pra gente tá cada vez mais tá mostrando aqui o nosso dia a dia pra vocês né por aqui quem é o pintor por aqui a Marechal Rondon vamos embora galera aí abraço pra todos os mototaxis todos os entregadores todos os motoboys né e vamos que vamos abraço pra meu amigo galego galeguinho aí que eu chamo ele carinhosamente de galeguinho das entregas meu amigo Carlos tamo junto meu amigo Deus abençoe abraço pra todos vocês aí que tão me acompanhando gratidão viu gratidão tem nome e é vocês e vamos embora a loja 2 ela na otavia no leandro de morais vamos embora que Jesus aonde você tiver também você consiga levar seu pão pra casa meu amiguinho e uma coisa eu tenho certeza se você busca com fé você consegue beleza pode se levantar o que for o mundo contra você mas não se consegue o mundo pode se levantar pra te te criticar te julgar te humilhar mas quem tá contigo não dorme não deixa você desamparado hora nenhuma tudo na vida tem um propósito né e vamos que vamos por aqui ó tá vendo o leandro de morais meu amiguinho graudão tô chegando aqui e volto já beleza turminha vou tá pegando deixando essa transferência tá pegando a entrega turminha aproveitei que tava aqui próximo já peguei meu almoço né por aqui já é meio dia vamos fazer essa entrega aqui e vamos tentar almoçar né e vamos que vamos quem não é inscrito já se inscreve aí pra ajudar nós turminha mete o dedo desse likeão aí que é pra fortalecer o nosso canal que não é meio é nosso né a gente tá aqui mostrando pra você tá mostrando pra você o nosso dia a dia e vamos que vamos nem sinal porque ele rapaz vive e é isso aí turminha por aqui a Noé Pires de Carvalho vamos em busca ali da rua nem vi qual é a rua que a gente tá indo rua Padre Lourenço Padre Lourenço aqui no centro a taxa de entrega pra lá é 5 reais a Padre Lourenço oi meu guerreiro Deus abençoe a Padre Lourenço é logo ali na frente eu vou por aqui turminha porque eu já sei onde é lá sabe aí eu já vou cortar caminho aqui eu já vou sair lá na metade da rua lá entendeu por isso que é a vantagem de você conhecer as ruas tu minha tá sem fazer nada quer entrar pra um das entregas quer ser um motoboy já a primeira coisa você tem que sondar é as ruas né da sua cidade vocês sondam as ruas o zap aqui tocou deixa vamos ver vamos ver vamos ver aqui não não foi o zap não foi o uma notificação essa aqui turminha a rua Padre Lourenço nessa rua mora uma amiga minha Lidiane agora o telefone tocou vamos ver aqui quem tá ligando tem hora que trava lá e não consigo ver nada rapaz aí oi vamos trabalhar beleza tô chegando madeirada valeu tchau tchau ah pro zap né pronto beleza bom dia quer dizer boa tarde já né obrigado Deus abençoe um feliz natal e um próspero novo pra gente amém obrigado amém ô coisa boa pra nós finalizamos aqui turminha vamos lá agora voltar na matriz né na 01 e volto e volto já beleza a máquina aí ó já tá aqui nosso rango a gente pegou ali mas não deu tempo ainda de almoçar né vocês viram que eu peguei lá o telefone já tocou tô com a entrada aqui pra Paulão no Sales só que eu já sei onde é o endereço lá eu já sei que eu indo por fora eu vou facilitar a minha vida entendeu porque se eu for pela avenida eu vou ter que fazer a manobra lá embaixo e vai acabar me atrasando entendeu eu vou ter que ir e depois vir de novo nela então eu já vou por trás que já vou sair lá no lugar da entrega acompanha a gente aí pra vocês verem já vou por aqui ó esse horário aqui rapaz de uma hora é complicado aqui viu é dinheiro azulzão bonita a parte desse carro Saveiro Cross carrão lindo vamos por aqui você vê já vou sair já em cima turminha lá da da entrega vamos pegar aqui essa André Falcão André Falcão aqui é o que liga nós se eu não me falho a memória turminha vamos ver se eu tô certo vai ser a primeira a direita né a vai ser a última vai ser a primeira casa né primeiro estabelecimento aqui da rua vamos ver a próxima vai entrar aqui a direita vamos ver se eu tô bom de memória mesmo vamos ver essa aqui ó Dom Tocli é aqui mesmo turminha tô bom de cabeça viu a entregar aqui mesmo vou deixar a moto aqui e volto já já turminha beleza meu povo graças a Deus entregui a mamãozinha 100% né e volto já beleza essa aqui é a Polonocales turminha ó vou mostrar você o quanto que eu ia ter que rodar pra me chegar aqui ó você vê a lógica da coisa como é que é quando você começa a a conhecer a sua cidade quando você começa a rodar você começa o tanto de 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 coisa que você já economiza gasolina né você eu vim por trás daí vim por trás se eu fosse vir pela avenida aqui ó eu ia sair de lá da farmácia eu vim descer essa avenida toda né ia descer mais e descendo ia fazer o contorno aqui turminha ó pra voltar de novo ó quanto a gente ia rodar e a gente fez aquele percurso lá a gente já a metade do caminho a gente já ganhou entendeu então entregador raiz turminha é esse que calcula a rota antes de sair você já calcula a rota aqui na cabeça rapidão já vê o percurso que você vai fazer mais que vai economizar economizar gasolina e já era e enrolar cabo é turminha volto já já beleza daqui a pouquinho aí a gente volta com as próximas em nome de Jesus e não se esquece de se inscrever pra ajudar nós turminha e fui até logo tô aqui com três entregas olha uma no Jardim Bahia e duas aqui no centro vamos logo no Jardim Bahia né na rua Pojuca na rua Pojuca é o que liga nós vamos por cá vamos ali no Jardim Bahia na rua aí tô com a entrega na Marechal Rondon Princesa Isabel e Pojuca na volta aqui é tudo caminho turminha indo Jardim Bahia na volta é tudo uma corrida mamão turminha corrida mamão pode ter certeza não tenho dúvida disso a primeira aqui vai ser no Jardim Bahia aqui ó rua Ipojuca na casa na casa do meu amigo Guel é isso aí meu amigo Guel por aqui Jardim Bahia por aqui Avenida Beira Rio Avenida Beira Rio agora ô moto confortável rapaz boa demais o turminha braizinha é boa e vamos que vamos né bar do meu amigo Cica essa aqui é a rua feira de Santana essa aqui é a rua só uradinho e a próxima é Ipojuca depois Jiquié depois Itabuna e depois Ilhéus a última rua de Jardim Bahia e vamos embora espero assim eu conheço com uma palma na minha mão turminha cheguei aqui nosso amigo Guel boa tarde amigo Guel esqueceram de mandar na correria esqueceram de mandar deixa eu fazer as contas aqui 121 e 84 mais 6,50 valeu jovem Deus abençoe opa boa tarde cheio de trabalhar tchau tchau Guel Deus abençoe vamos embora finalizamos aqui na casa do meu amigo Guel vamos agora na rua Princesa Isabel e em seguida Marachal Rondão olha o telefone já tocou turminha loja 04 oi beleza chego já valeu Madeirada Deus abençoe tchau tchau turminha o telefone tocou lá na 04 vamos enrolar a casa aqui rapidão fazer essas duas aqui vamos mastigar esses dois mamão aqui que nós estamos aqui uva aqui é uma uvinha e vamos descer lá para 04 vamos simbora por aqui a PC 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 TRAN aqui em Paulo Afonso Os caras vêm de bicicleta na contramão, rapaz Aí acontece o acidente, né turminha Complicado, viu É por isso que a gente tem que andar ligado Ligado mesmo Eu tô filmando aqui, turminha Tô conversando com vocês Tô trocando ideia, mas a concentração não para não, viu É concentrado aqui, vidrado Retrovisor Lateral Concentração total Já pra não cometer nenhum erro, né turminha Teve um amigo meu que perguntou se eu não tava filmando Acidentes que tava acontecendo Velocidade Eu disse, rapaz Eu não quero filmar esse tipo de conteúdo Quero filmar coisa boa Quero tá filmando Coisas positivas, né Essa aqui é a princesa Isabel Isabel, turminha Deixe-me ver aqui Princesa Isabel, qual o número Número do... Pronto, vamos embora Vamos embora Essa aqui é a casa mais bonita dessa rua, turminha Quando a gente vai agora E é um pessoal bem humilde, sabe Olha a casinha deles aqui, ó São bem humildes eles Sempre tratam a gente bem, né Então Boa tarde, tudo bem Débito ou creto? Débito Débito Tem aproximação? Não Não, então Essa máquina tá cheia de fresco Eu tenho ela que ela não aceita você botar Tem que botar primeiro o cartão Débito Pode pôr a senha, por favor Para tirar o cartão Muito obrigado Feliz Natal e um próspero novo para a senhora Amém e obrigado Finalizamos por aqui, turminha Entrega 100% concluída Vamos agora Em busca da Marechal Rondon E Finalizando a Marechal Rondon Vamos lá na 04, né Enrolar esse cabo lá para 04 Turminha Agilidade Correria não quer dizer pressa não, viu A pressa inimiga é da perfeição Pode ver que A gente sempre tá andando com cautela, né Cautela em primeiro lugar Não podemos Sair atropelando tudo Vamos ter plan... Eu sei que Para muitos parece que Tem uma visão Que a gente não tem Planejamento, né Mas a gente se planeja Quando a gente pega aqui uma entrega A gente se planeja a melhor forma Para estar executando a entrega A melhor forma para a gente estar chegando no endereço Com segurança Tem alguns que... Alguns novatos, né Que chega No impulso Mas quando vai amadurecendo aqui nessa profissão Vai vendo que a... A pressa É inimiga da perfeição, né Faz sempre com cautela Aqui já é para deixar o Rondon Rapidão caímos nela aqui, né Vamos... Vamos entrar ali para Oswaldo Cruz Aí no final das horas vamos ter que voltar de novo Porque aqui é o número baixo E é lá na frente E vamos embora, né Por aqui é Oswaldo Cruz A... A minha esquerda da rua lá é a... Marechal Rondon Só a pracinha aqui que... Separa as duas ruas da outra Aqui é o número baixo Número... Parar oito Aqui Boa tarde, jovem Farmácia A entrega da farmácia Débito ou credo, guerreiro? Débito Tá, tá... Tá quente, hoje tá quente Débito Tem aproximação? Não Então pode inserir Deixa eu ver se foi Pode ir para o acento, por favor Pode tirar o cartão Muito obrigado, filho Já está no próximo ano novo Amém e obrigado Finalizamos o furo aqui, turminha Vamos lá, 04 E volta o destante, beleza? Vamos finalizar o nosso vlog aí Com chave de ouro, né? Em nome de Jesus Turminha Fazer a entrega aqui na Vila Nobre Aqui pela 04 Vamos embora Vamos embora Fechar com chave de ouro, né turminha? Vamos por aqui Vamos enrolar esse cabo ali Vestrom, máquina Por aqui Marcelo Ferreira, né turminha? Se não for inscrito Já se inscreve aí Já deixa aquele likezão maroto Já deixa no comentário O que achou do vídeo Fala para a minha cidade Que você está me assistindo aí Para eu saber até onde Nosso vídeo já está chegando, né? Por aqui Por aqui Paulo Afonso Bahia Nordeste Vugo Ilha de Paulo Afonso Por aqui Rua Salvador Rua Salvador Rua Salvador é o que liga nós aqui Na volta vamos inaugurar Esse assalto novo aqui, turminha Vamos finalizar o vídeo Lá em cima no DIC Mostrar a você aqui A nossa visão de Paulo Afonso No ponto Dos pontos mais altos da cidade Vamos embora A entrega é na rua Rua Dona Menininha Já está pago, né? É só entregar e partir Inter logo E vamos que vamos Por aqui começa a Dona Menininha Aqui Se você Daqui para frente já é Elizabeth Alves de Souza Então Aqui é a Dona Menininha A entrega é aqui Deixa eu fazer a manobra aqui Boa tarde Uma entrega na farmácia 154 Salete Tá pago já Obrigado Deus abençoe Amém Feliz Natal Um próximo ano novo Tchau Deus abençoe Finalizamos aqui Turminha Vamos Subir ali no DIC De Paulo Afonso Esse DIC Turminha Nada mais Nada menos Que uma Uma barragem Que é a barragem De Paulo Afonso Um lugar onde Faz o dreno da água Quando a barragem Está muito cheia Ele é o DIC Onde faz a drenagem Da água Acabaram de fazer O asfalto Vamos inaugurar Vamos estar inaugurando Valeu meu querido Deus abençoe Vamos estar fazendo aqui A rotatória Fazendo por cá Estamos inaugurando aqui O asfalto novo A gente passou mais cedo Eu estava fazendo aqui Lembra turminha No começo do vídeo Se eu não me engano Foi a nossa primeira entrega A primeira entrega De algo para entrar Aqui para a Vila Nobre Asfalto novo Chega vai macio Turminha Quem não é inscrito Já escreve o canal Que é para a gente Crescer junto Estamos Estamos aqui Nas alturas Turminha Está encostando Aqui do ladinho Mostrar para você O pouco aqui Do Do DIC Que é o DIC Está aqui turminha Nossa Paula Afonso Nossa cidade Aqui abaixo Aqui Aqui é o DIC Olha a altura Aqui Aqui quando Abraça com a porta Água Que desce Vou mostrar Para vocês Ali neste instante Ali Olha Chefe ali Ali a ponte metálica Deixa eu mostrar Para vocês Turminha Deixa eu conseguir Dar o zoom Cadê aqui O zoom Ali a ponte metálica Vamos aqui Aqui é o DIC Essa peça aqui Faz a manutenção Aqui A água sai aqui Aqui vira O véu de noivo Não está passando Aqui Está indo Ali Nossa máquina Está lá Embaixo Ali Olha Olha Essa máquina Ali Turminha Vou mostrar Vocês Ali Olha Essa máquina Ali Nossa Paula Afonso Olha o riozão Rio São Francisco Os quero Quero Passaram Um brabo Se ele tiver Com o ninho Aqui perto A gente chegar Aperto Ele vai para cima Aqui turminha Aqui O pé Da barragem O DIC Nossa cidade Maravilhosa Maravilhosa E aqui É fundo Aqui é fundo Aqui tem mais de 100 metros De fundura De água Aqui Aqui turminha Então aqui tem mais Você tira pela altura Da cidade Olha o nível Da água Aqui Vou mostrar A vocês aqui O nível Da água Se quer Eu quero Aí E olha A altura Ali A altura Daqui Turminha Ainda mais foi Que foi Lavado Olha a água Aqui E a altura Está vendo Olha A altura Que desce Aqui E a água Está plena Vamos finalizar Esse vídeo Hoje aqui Né Nesse cenário Aqui Aqui a minha cidade Paulo Afonso Bahia Né Onde você estiver Sinta-se abraçado Por mim Se não é inscrito Já se inscreve Para ajudar A gente E o meu dia a dia É isso aí Turminha Eu só quero Mostrar para você A minha realidade Eu não quero Fantasiar Não quero maquiar Eu não quero Mostrar o que não é Quero mostrar isso aqui O que eu faço Eu tenho orgulho De ser motoboy Eu me orgulho Disse que eu faço Essa profissão Que muitas Muitas pessoas Tira onda Faz chacota Tira sarro Mas eu amo Você que é entregador Não deixa ninguém Te envergonhar Nossa profissão Carrega o sucesso A gente carrega o remédio Carrega a comida Carrega Faz o sustento Leva o sustento Para casa Levamos o nosso pão Para casa Alimentamos nossas famílias Alimentamos nossos sonhos Né Então com isso A gente Devemos se arrulhar Né Olha que Visão maravilhosa Né turminha Nossa cidade Nossa Paulo Afonso Bahia Né Aqui o riozão Fiquem todos Com Deus Que por aqui Eu estou Graças a Deus Abraço a todos Vocês que estão Me acompanhando Comentando Beleza Que Jesus Dê saúde Para vocês Que estão precisando É só isso Que eu peço Junhão Estou aqui Nas alturas Junhão Deus abençoe A todos Fiquem com Papai do céu Que aqui estarei com ele Beleza E até logo Turminha Tchau Tchau Tchau